Rapaz, chegou a hora de abrir esse pacote. Redmi 5 Plus, primeiro aparelho da Xiaomi com telas, tela infinita, com tela 18x9, que eu vou ter em mãos. Vamos ver aí qual vai ser o meu primeiro impacto com esse bichinho aqui. Já tá aqui há uma semana, você acredita? E eu tô resistindo, mas é tanto trabalho, mas é tanta coisa pra mostrar pra vocês, galera, que, olha, e nós priorizamos a essa semana o Moto G6 Plus, mais o 5T de Sandrão, que tá gravando, tô gravando com ele, gravei o review do Lefone Power, tô gravando agora que vou gravar o unboxing, tudo com a câmera do One Plus 5T. Vamos sem mais delongas, sapeca a vinheta e vamos pro unboxing. Bom, galera, vamos aqui, tá aqui o pacote, né, foi enviado por Neidernas, esse daqui foi enviado no lançamento, eu não sei nem quanto tempo tem, pra ser sincero, mas eu acho que pelo lançamento do Redmi 5 Plus, eu acho que se, ou foi dezembro, ou foi janeiro, sei lá, não nem lembro quanto tempo tem, demorou uma vida pra chegar, mas chegou, é o que a gente anda falando, os caras estão desenrolando, os caras estão desenrolando, e o que estão comprando agora tá vindo muito rápido, né, graças a Deus. Vamos aqui. Ah, mas louco, eu tô com problema ainda. É lógico, vai ter problema ainda, mas tá desenrolando. Vamos aqui. Primeiro contato com o aparelho sem bordas da Xiaomi. Vamos ver como é que esse bicho tá construído, né. Até esbarrei aí no... Ah, lá que vai. Ó, Redmi 5 Plus. Vamos ver que versão é essa. Gray. Nem lembro mais, pra vocês terem ideia. 3,32 GB. Tá aqui na reta. 3,32 GB. Cinza, né. Vamos abrir a criança. Vai pra lá. Fazer aqui o processo cirúrgico, gravando com a câmera do Oni Plus 5T. Vocês que vão ver aí como a câmera do bichinho tá. Pronto. Chegou a hora. Enquadrar aqui, pra não perder nada. Uma caixa prova de bala. Mas veio muito bem protegido, se vocês notaram, né. Esse daqui veio muito bem protegido. Vamos aqui. Primeiro impacto. Bonito, hein. Gostei dessa frente. Vamos deixar o bichinho aqui do lado. Quietinho. Vamos ver o que que vem nele aqui. Cabo USB tipo C. Chavinha. Carregador. Vamos ver se a gente consegue aqui. Chegar aqui o próximo aqui. 5 volts 2 ampere. Isso a gente anda reclamando muito da Xiaomi, né. Carregamento rápido da Xiaomi tem que evoluir com urgência. Com urgência. Apesar desse aparelho conter 4.000 mAh de bateria. Mas, mesmo assim, tem que evoluir. Chegar pra cá. Vamos ver o que que tem aqui dentro da... Opa. Capinha. É engraçado. Cadê os manuais? Geralmente vem manual. Nem tem aqui dentro da caixa. Tem mais nada. Só a chavinha. Será que tá aqui dentro? Não. Ah, não. Puxei quando puxei o telefone. Tá aqui os manuais aqui em chinês, naturalmente. Vamos ver a capinha. Qualidade. Sentir a qualidade da capinha. Silicone. Vocês já se perguntaram. Por que que todo o smartphone sem borda tá vindo tudo com capinha? Não dá desconfiança, não? Não dá uma sensação de que esse negócio não tem resistência pra um espirro? Muita gente querendo, ignorando aí os smartphones com bordas, mas é um caso a se pensar. Ele já veio com uma película aplicada. Olha só o cuidado. Isso não é da Xiaomi. A Xiaomi não... Acho que é a primeira vez na Xiaomi que manda uma capinha e que o aparelho vem com película. A gente tem que desconfiar. E isso é com todas as marcas. Vamos lá, enquanto ele liga aí, só pra gente dar uma olhadinha se tá aí. Se vou ter que trocar ruim ou não. Tirar o plásticozinho aqui dos e-mails. Aqui desse lado, botão power e volume. Desse outro lado, a bandejazinha que deve ser pra dois nano SIMs e um nano SIM e um cartão de memória. A gente vai confirmar isso no review. Aqui em cima, saída pra fone de ouvido, que bom que mantiveram. Microfone pra cancelamento de ruído. E o sensor de infravermelho. Aqui embaixo, porto USB, micro USB. Que pra mim é um erro. A Xiaomi também tem que, além do carregamento rápido, tem que resolver essa questão da micro USB. Pra mim, nos dias de hoje, é inadmissível. Já deu, já foi. Aqui provavelmente é o alto-falante. E aqui o microfone pra chamada. Na traseira, uma única câmera. Flash do flash, duplo LED. Dual tone, né? E aqui o sensor de impressão digital. Aqui câmera. Provavelmente LED de notificação desse lado. E aqui desse outro lado, aqui, os sensores. Né? Com certeza, os sensores. Vamos ver aqui. Rum chinesa. Vamos nós, pra trocar essa bagaça. Desbloquear a bootloader. Colocar ela em condições. Gostei muito da aparência do aparelho. É uma aparência... A Xiaomi aqui não arriscou, né? Parece até um Note 4. Sem... Sem os botões capacitivos. As bordas estão até bem concebidas. A primeira impressão é legal. Um aparelhozinho gama média. Bem gama média. Gama média até com viés de... Não digo com viés de baixa. Porque tem um processador gama média mesmo. Que é o 625. Mas é um aparelhinho... Boa, esperto. Gostei. Gostei das bordas. Achei isso daqui grosso. Acho que até cabia os botões capacitivos aqui. Porque eu acho que tá um pouquinho grosso demais. Mas o Lefone Power... Eu acho que tem bordas menores. A gente pode até dar uma comparada aqui. Quase que bordas menores. Até eu acho que um pouquinho. Teria que medir. Mas... Tem uma diferença de bateria grande aí. Praticamente o mesmo tamanho. Então... Eu acho que daria pra ter feito um trabalhozinho melhor aqui. Mas tá bem fininho também. Positivar. Se inscrever. Vamos analisar. Voltamos aí nos próximos dias aí. Com primeiras impressões. Enfim. Vamos fazer um review legal. Testar essas câmeras. Positivar. Se inscrever nessa comunidade que tem o canal. Um abraço a todos. Ah, vamos botar a capinha aqui. Ó. Ficou show, hein? Ficou bonita. A capinha é legal. Capinha... Capinha de boa qualidade. Não precisa se preocupar nem com capinha. Nem com película. Positivar. Se inscreve já. Todos os links da comunidade na descrição do vídeo. Sorteios semanais. É... De um smartphone... E um smartphone por mês. Vem pra nossa comunidade. Assista o tutorial de como participar da comunidade no Telegram. A comunidade ajuda comprando nos links da comunidade. E a gente faz a mágica aqui da distribuição de renda da comunidade. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E compartilhem. Ajude a comunidade a crescer. Fiquem com... Fiquem com...